É, irmão, aí tá bom, né? Vamos pra frente, né, Tiagão? Vamos pra frente aí, que atrás vem gente. Moraes autoriza quatro deputados a visitarem presos por atos de 8 de janeiro. Revista Oeste, deputados visitam manifestantes presos. Ontem, oito deputados foram autorizados e foram até o presídio. E foram até o presídio, visitaram as pessoas, estão tendo acesso. Mas, eu já disse que a gente tá vendo uma clara, uma clara mudança de comportamento. Como é que o pastor falou? Uma clara mudança de comportamento de atores do cenário político do Brasil. Né, todo mundo tá vendo, ok? Todo mundo tá vendo, aí, né, eu vou tomar mais um pouco de suco de uva. Recomendo você que tome também suco de uva, compre suco de uva do Brasil. Não deixe de comprar suco de uva da Aurora, da Salton, da Garibaldi e todos os outros fabricantes de suco de uva. Eu gosto muito de suco de uva que eu compro aqui em Santa Catarina, né? Ele perde Nova Trento, tem um suco de uva extraordinário. Não deixe a esquerda cancelar o agro do Brasil. Não deixe a esquerda cancelar o agro do Brasil. Se você for no mercado hoje, compre um suco de uva, leve pra tua casa, tome com a tua família e abençoe o Brasil, irmão. Abençoe o povo gaúcho, ok? Abençoe o povo gaúcho. Nada de cancelar ninguém. Tem que punir o culpado. Quem fez cagada, que pague. Não a empresa e nem o povo, tá? Então tome suco de uva, suco de uva do Rio Grande do Sul. Não é o melhor do mundo, eu acho que é o de Santa Catarina. Desculpa eu falar, mas eu acho. Eu compro um de uma senhora que faz, né? Que é esplêndido. É melhor que esse? Mas esse é bom. Vamos lá. Pacheco é homenageado no TSE e diz que colapso da democracia foi evitado. Conexão política. Em evento da AGU, ministros do STF debatem regulação das redes sociais. Revista Oeste, TRF1, mantém a absolvição de Temer e outros políticos do MDB. Revista Oeste, quem é que lembra desse cara aí? Quem é que lembra? Cadê a galera do Rio de Janeiro? Quem lembra desse caboclo aí, irmão? Quem que lembra? Desse cara aí? Quem lembra desse cabra aí? Esse cabra aí, o pai dele é o dono da cervejaria. É Itaipava? Itaipava, Rio de Janeiro. Lembra? Que deu aquela treta toda lá, né? Que deram dinheiro, lavaram dinheiro, queimaram dinheiro. Não sei se o cara morreu, o pai dele não morreu, não sei que fim que deu. Tinha sido preso, né? Esse aí, né, irmão? Dono da Itaipava, cervejaria. Então, aí, ó. Ex-ministro do Temer. Um carguinho aí. Governo Lula. Eu não sei porque esses caras buscam isso, porque cagam dinheiro, né? Mas é poder, né? Os caras querem voltar a ser... Morreu, né? Arthur Alves. Morreu o pai dele, né? Acho que sim, né? Pois é, Cláudia Garcia. A gente também não entende isso aí, né? Não entende, né? Mas os caras estão aí voltando alguns atores, voltando aí a cena, né? A Revista Oeste traz novamente o juiz da Lava Jato. O novo juiz da Lava Jato escolhido aí, né? A gente não sabe por quem. Deputados pedem ao CNJ o afastamento do novo juiz da Lava Jato. Estão rifando o cara. Estão rifando o caboclo aí. E parece que o dele agora tá na reta, né, irmão? E os caras não vão sossegar enquanto não arrancar ele de lá, né? Parece, né? Não sei, né? Também a gente não sabe se vai e se não vai, né? Porque do jeito que tá a coisa aí a gente também não sabe. A trombeta. Grupo Prerrogativas de Advogados Petistas diz que Lava Jatismo pariu o bolsonarismo. Quem será que pariu o grupo Prerrogativas? O petismo? Ou foi a Universidade? A USP? Eles foram doutrinados onde será, os caras, né? Onde será, né? Hein? Onde será? A lista dos que votaram contra a CPI em São Paulo, Zinia, você vai achar. Na Revista Oeste tem a lista dos 180 e poucas pessoas aí. Tá na Revista Oeste. Eles têm um link lá onde você acha. Vai na notícia que eu dei na Revista Oeste. E lá tem um link. Você bate o link, você entra lá na página do Congresso Nacional. Ou você entra lá na página do Congresso Nacional. Tem a informação lá, tá? Também tem lá. Beleza? Governo Tarcísio, o melhor governador do Brasil, ministro Tarcísio, libera a rodovia Mogibertioga antes do prazo. Tarcísio vem dando aula em São Paulo, né? Tarcísio vem dando aula em São Paulo. E eu espero aí que esteja tudo bem. Eles estão restaurando as estradas, arrumando, né? Arrumando as estradas aí. Apesar de que o nível de chuva tá muito alto. O índice pluviométrico tá muito alto de São Paulo. No Brasil inteiro, né? Mas aqui tá complicado. Ontem que é uma chuva aqui, irmão. Que tanto que caiu. Tá caindo a estrada aqui do Paranaguá, né? Porto de Paranaguá. A gente ficou com medo que caísse a nossa aqui também. Graças a Deus parou, né? De chover. A gente tava descendo ontem, mas tá muita chuva. Muita. Então tá complicado aí. A chuva tá complicando a vida da engenharia, né? Nas estradas. Nas Terra Brasil Notícias. Polícia Civil. É golpe. É golpe. É golpe. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Olha aí, irmão. Agora, Polícia Civil faz operação para investigar desvios de dinheiro durante governo Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte. Polícia... Eita, mundo! Tem mais uma notícia do Terra Brasil, mais nova, que diz assim. Polícia Civil esteve na casa de ex-controlador-geral de governo do PT. PT e você, tudo a ver, só que não. Né, irmão? É investigação sobre desvios de recursos. Dinheiro para pagar o salário dos professores, né, governadora? Não tem, mas para roubar. Aí vocês arrumam um dinheirinho para roubar, né? Ô, povo, para roubar esse petista, né? Porque a gente chama os caras de ladrão, ficam bravos conosco, né? Ficam bravos conosco, nós estamos chamando os caras de ladrão, mas olha aí. Parabéns à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, né? Esse grupo especial contra a corrupção, fraude. Tem que meter esses vagabundos na cadeia. É isso que Henrique tem que fazer. Meter os caras no chilindró, irmão. Na cadeia. Isso aí, né? É isso aí. Falando nisso, Revista Oeste traz aqui o governador da Bahia, é isso, governador Rui Costa. Esse que é o governador mais querido da Bahia, né? Que agora é ministro e que agora quer empurrar a sua esposinha querida para ser conselheira do Tribunal de Contas. Ganhar 50 paus por mês para sempre. 50 paus por mês para sempre, irmão. Os caras querem morder o pai deles na bunda, é o que eles querem fazer, irmão. Entendeu? E eles têm muita sede, muita sede. Os caras vêm, querem enfiar mulher, parente, eles enfiam tudo que eles puderem, irmão. Golir, eles engolem. São predadores do que é público. Não é? São predadores daquilo que é público. E aí, essas jovens senhoras, que eu não conheço, né? Que eu não conheço. Mulher do governador Rui Costa, recebe sinal verde para disputar vaga em Tribunal de Contas. Às vezes, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Eu tenho uma outra. Ministra da Saúde diz que trabalhará para garantir o aborto. Veja que essa notícia é do site Poder 360, que é de esquerda. Tá bom, Tiago? Aqui é de esquerda. Veja. É de esquerda esses caras aí. E ela diz assim, ó. Faremos com o SUS, com que o SUS garanta a lei. Diz ministra sobre o aborto. Eu quero chamar você aí, que diz que é crente e votou no PT. A gente sabe, né? Que não foi só assim que as coisas aconteceram. Mas, você tem a responsabilidade. Você que votou no PT. Se essa lei passar, é o PL 7559, que não vai passar. Não vai. Não vai. Né? Conhecido como aborto, duto. Criaria um fundo que poderia financiar prática de abortos. Mas ele foi tirado da pauta por exigência dos deputados bolsonaristas. Ok? Deputados bolsonaristas estão brigando, né? O deputado Zé Trovão. Ô, Zé Trovão, não conhecia pessoalmente em mais um dia. Espero, né? Te conhecer aí, um cara bacana. Nosso... Nosso... Nossos deputados federais aí, que estão lá lutando. É... Nossos deputados... Obrigado.